a partir de agora eu preciso deixar esse objeto um pouco mais orgânico que vocês vão perceber que aqui ele está quadrado mas eu preciso deixar ele mais orgânico com aquela aparência mais de creme então o que eu vou fazer aqui é simplesmente selecionar esse pontinho de vertex para começar vamos aqui no nosso painel lateral e eu vou ativar aqui o Edge Constrain para que ele movimente aqui o pontinho somente na direção da Edge então movimentando aqui vejam que mesmo que eu movimente para fora no eixo Y ele não vai mover fora da direção da linha e assim eu posso ajustar esses pontinhos aqui para que eles fiquem mais orgânicos observem que aqui por exemplo eu consigo fazer uma espécie de uma curva aqui abaixo também fica um efeito mais suave digamos assim de transição aqui o mesmo procedimento vejam que fica bem mais suave como se fosse um creme escorrendo e eu vou fazer o mesmo procedimento aqui no restante do objeto 3D então vejam aí que de forma bem fácil, bem simples e bem direta nós vamos fazer aqui como se fosse o creme escorrendo manualmente mesmo sem precisar utilizar nenhum tipo de plugin ou ferramenta especializada agora que já criamos alguns efeitos de curvas eu vou voltar aqui nessas partes aqui que nós descemos e vou estreitar elas um pouco então vou utilizar a ferramenta Select and Scale e vou deixar também um efeito mais orgânico digamos assim então observem que mais uma vez nós vamos trabalhar para que o objeto ele fique com essa aparência mais orgânica isso aqui pode ser feito na verdade em qualquer parte desse creme, desse caldo aqui isso aqui também vai ajudar para deixar o formato mais realista eu vou voltar aqui selecionando toda essa parte do creme e só para que vocês entendam melhor aqui na referência vocês vão perceber que o creme ele não é reto ele seria mais ou menos aqui sinuoso como se fosse uma gota escorrendo então para que fique melhor aqui a gente vai trabalhar essas dimensões voltamos aqui para o nosso objeto e mais uma vez vamos trabalhar aqui o tamanho dessas gotas digamos assim outra coisa que eu posso fazer aqui é reduzir o tamanho delas também ainda com o Edge Constraint habilitado vou reduzir aqui a altura para que ela não fique encostando na base ou no nosso prato que nós vamos adicionar daqui a pouquinho também então continuando aqui vamos ajustar deixar um formato bem mais orgânico bem mais interessante aqui para o nosso modelo aqui também eu vou tirando todos esses ângulos retos de 90 graus isso aqui também ajuda bastante na hora de fazer o nosso modelo mais uma vez aqui reduzimos o escalonamento e aqui aos poucos vocês vão perceber que é bem simples e é bem fácil também não tem nada de segredo aqui para fazer esse tipo de modelagem do creme não então continuando aqui vamos só concluir essa etapa vou selecionar essa base aqui também reduzimos o escalonamento reduzo a altura para que fique mais orgânico possível então aqui vocês vão perceber que eu vou movimentando aqui bem aleatório mesmo, nada muito certinho vamos descer essas duas esquinas aqui que estão em ângulos retos de 90 graus aqui também e para finalizar vamos fazer aqui nesses pontinhos bom perfeito, aqui o nosso modelo já está 100% quad que representa no caso aqui o nosso creme se eu tirar o edit poly ele volta ao formato padrão então é importante deixar esse edit poly aqui caso haja algum erro eu faço aqui alterações mais facilmente eu posso voltar aqui no nosso edit poly por exemplo vamos selecionar aqui os vértices e eu vou puxar aqui para cima outra dúvida muito importante aqui inclusive eu mostro para vocês aqui quando eu estou clicando no painel geralmente eu não uso aqui esses botões geralmente eu vou através dos atalhos eu não necessito na verdade usar esses botões como aqui trata-se de uma videoaula eu tento o máximo possível levar o mouse e mostrar para vocês só que mais uma vez eu deixo bem claro se você não sabe nada de 3ds Max se você está começando dê uma olhada na nossa aula de introdução ao 3ds Max porque ela é muito esclarecedora até para você que precisa movimentar precisa editar o seu objeto mas não sabe como começar então vamos lá finalizando o nosso modelo aqui tudo que eu tenho que fazer agora é só alinhar esse modelo ao nosso objeto vou só concluir essa etapa aqui aqui também vamos puxar um pouquinho para cima perfeito e agora vamos fazer o alinhamento como esses objetos são uma cópia significa que nós copiamos também o eixo central chamado de pivô vou pegar a minha ferramenta Align e vou alinhar esse objeto a este anterior com base no pivô ou eixo central então nós temos aqui alinhamento de X, Y, Z pivô com pivô ok e assim nós alinhamos os dois objetos o próximo passo então é criar essa superfície essa elevação então vamos aplicar aqui um modicador chamado Shell o modicador Shell aqui ele representa mais ou menos ali o que seria o Extrude inclusive aqui eu vou adicionar mais um Edit Poly para vocês verem como vai funcionar selecionamos todo o elemento e aplicamos agora um Extrude aqui em Edit Polygon vamos ver aqui o Extrude vocês vão ver que ele vai fazer aqui uma superfície colocamos como local normal ele vai fazer essa superfície aqui para a gente deixamos ajustado aqui na altura desejada além desse modicador Edit Poly eu posso utilizar também o modicador Shell então pegamos aqui o modicador Shell vamos aplicar aqui acima o modicador Shell ele cria essa superfície a única diferença é que no Shell ele vai criar dois lados então isolando o nosso objeto nós temos esse lado de baixo aqui na ferramenta Shell e no Edit Poly nós não temos isso aqui na verdade não modifica o nosso objeto eu vou utilizar o Edit Poly porque reduz a quantidade de polígonos então nós temos uma certa facilidade aqui para poder manusear o nosso objeto e falta somente criar o nosso efeito que é esse efeito aqui de viscosidade vamos começar aqui aplicando o modicador TurboSmooth então colocamos aqui um TurboSmooth vou pesquisar aqui através do teclado aplicamos o modicador TurboSmooth vamos aplicar duas interações para vocês verem como que está ficando e a partir de agora vocês já tem um creme outro detalhe que vocês vão perceber na referência é que esse creme aqui ele tem ondulações tem esses efeitos de superfície esses efeitos aqui são adicionados no material que será a continuação dessa aula então só para a gente poder fechar esse assunto vamos criar esse prato aqui para o nosso modelo então vamos pegar inclusive o nosso tubo vou pegar essa cópia aqui está arrastando, pressionando o botão Shift para quem se lembra nós temos o modicador Edit Poly vou excluir ele e com esse tubo mesmo não precisa nem ser outro objeto diferente eu vou diminuir a altura dele primeiro vou aumentar aqui o Radius 1 que seria a base aqui representando a parte da base vou deixar até um pouquinho maior aqui e agora eu vou alinhar novamente com o prato ferramenta Align mais uma vez pivô com pivô clicamos em OK no prato aqui se vocês quiserem fechar essa base aqui vamos até isolar esse objeto para ver como vai funcionar eu vou aplicar aqui primeiro o modicador Edit Poly vamos pegar aqui o Edit Poly perfeito vamos excluir toda essa parte de dentro aqui através de um Green Ctrl Polygon e assim vamos selecionar os polígonos removemos com o botão Delete e agora aqui na borda eu vou dar um Collapse então damos aqui o primeiro Collapse damos aqui o segundo Collapse e aqui vocês vão ver que o nosso tubo agora ele se transformou nessa base Daniel, eu posso utilizar um cilindro? pode, perfeitamente isso aqui é somente para vocês aprenderem um pouquinho mais voltando aqui, saindo do isolamento vamos ver como está funcionando aqui o nosso modelo vamos lá na vista Front vou descer um pouquinho aqui, que seria esse prato perfeito agora vamos vir aqui no nosso Edit Poly mais uma vez selecionamos essa Edge de cima e a Edge de baixo aplicamos um Ring vamos fazer aqui um Ring de seleção o Ring aqui no caso não vai funcionar como nós damos um Collapse ele acaba juntando não tem problema vamos selecionar aqui toda essa base agora fazemos um Connect e ele vai conectar aqui o ponto para a gente conectou dos dois lados vamos aumentar o escalonamento X e Y mais ou menos aqui eu acho que está bom agora eu vou selecionar a parte de fora o mesmo procedimento aqui damos um Ring Ctrl Polygon e agora subimos aqui no eixo Z vou subir um pouquinho reduzo o escalonamento no eixo X e Y deixo um pouquinho mais baixo aplico um Extrude para quem não está vendo aqui vou mostrar através do Wireframe aplicamos então o Extrude marcamos a opção local normal para fora no caso e aqui temos mais ou menos a representação de um prato para deixar ele um pouco melhor eu vou reduzir essa borda deixar um pouquinho mais fina e vou aplicar um Chamfer aqui nessas linhas e assim nós vamos deixar ele mais arredondado então pegamos aqui as linhas primeiro fazemos um Loop e finalmente um Chamfer e assim nós vamos ter essa suavização aqui dessas quinas tanto na parte de dentro quanto na parte de fora além disso podemos aplicar aqui também vamos fazer um Loop e um Chamfer só para finalizar aqui o nosso modelo 3D e aqui já temos o nosso modelo finalizado bom, na continuação dessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer um material e também como renderizar esse objeto além de mostrar como fazer a modelagem desse creme aqui dentro do 3ds Max só lembrando a você que ainda não é inscrito lá no nosso canal do Youtube aproveita para se inscrever também se você estiver no nosso site vai ter links que você possa ir direto para o Youtube caso você esteja no Youtube já aproveita para se inscrever no nosso canal ativar as notificações e também deixar aquela força para que a gente possa postar mais tutoriais mais videoaulas completas como esta no mais eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos e bons estudos e bons estudos e bons estudos Obrigado.